Nós com os telefones celulares, nós tivemos muito menos números, muito menos furtos do que aconteceu em 2022 e na série histórica de 2018 para cá, onde é realizada a Fena Café. Os telefones que foram furtados na Fena Café 2 foram recuperados. Normalmente, esses telefones hoje em dia a gente consegue, né, por internet, por trabalho investigado de cheiro voar, também muitas vezes a própria policial militar, a gente já ministra, já passa alguns dias para nós, com a informação que eles têm, o local já foi visualizado, alguma situação, a gente partir dali, ou para essa investigação de internet, telefone, a gente não vai entrar em detalhes aqui, né, para não atrapalhar, a gente consegue sim identificar boa parte de eles, a não ser que a pessoa consiga, mas em regra a gente consegue sim com paciência, com calma, é o mesmo, pelo menos foi vítima, como um furtos levou de celular a uma festa dessa. Três meses depois, recupera o telefone, então com calma ele não chegava. Agora, nós temos uma sessão de achados e perdidos, né, que a própria cestã que organiza lá no estande, lá no entanto do barco, e em relação à documentação, muitos são recuperados no próprio dia, né, mas a pessoa procura lá e já recupera. Para que as pessoas não recuperarem, vai ter que fazer uma segunda via através do oito de ocorrência. E com essa agressão? Pequenas confusões que eventualmente acontecem em 20 de festa, né, a gente depende, no interesse da vítima, só na polícia militar, para ser tomada por evidências, né. Na FENACAF, em 2023, nós não tivemos registro de lesões em perigo do barco. Você foi testemunha da ocorrência? Na verdade. Essa vítima, ela não nos demandou registro policial, nós temos que avaliar, né, o que de fato aconteceu lá. O senhor me permite complementar a resposta? Nós tínhamos duas áreas dentro do parque de expoção, a área considerada pública e a área privada. Na área pública, nós não tivemos nenhum princípio de ocorrências dessa natureza. Dentro da boate, nós estamos falando de uma área privada, onde a segurança, ela não coube a toda essa organização, polícia militar e município de patrocínio. Ali, a responsabilidade pela segurança era pelos organizadores da boate. Quando a gente faz um levantamento e pensa nesses parâmetros, a gente tem os números como referência. Em 2019, nós tivemos 88 crimes registrados no interior do parque. Em 2022, esse número caiu em 50%, para 43 ou 44 ocorrências. Nesse ano, foram pouco mais de 20 ocorrências registradas. Essa redução considerável, ela se deve, em decoência do novo formato que a própria Secretaria de Segurança Pública trouxe para a Fena Café. Obviamente que esse trabalho, ele foi desenvolvido em conjunto com a polícia militar. Mas nós oferecemos, inclusive, mais condições para que nós pudéssemos ter uma condição de maior segurança dentro do parque. Estou muito feliz com o resultado do evento, principalmente esse resultado que foi apresentado aqui. O resultado da segurança pública, que é algo de um impacto na população, na sociedade. Então, uma festa muito bonita. O público participou e a chuva, que pensou-se que poderia atrapalhar, até não atrapalhou tanto. Então, o resultado final para o sindicato foi bem positivo. Muito feliz com as parcerias feitas com o público que prestigiou. O patrocínio merece esses grandes eventos. Sim, o Pelotão de Bombeiros de Patrocínio esteve presente nos cinco dias de evento. No interior do parque, não registramos nenhum atendimento, com exceção de brigadas profissionais que foram contratadas pela organização da festa, que realizaram alguns atendimentos pontuais de vítimas de queda de própria altura, desmaios, mas nenhuma ocorrência que o povo de bombeiros precisou atuar. Fora das dependências do parque, registramos alguns atendimentos, mas nenhum deles houve frequentadores da festa. Só ocorrências que não tinham nenhuma relação com o evento. Então, um balanço muito positivo, né? Aproveitando a oportunidade para abenizar a Polícia Militar, o SESTRAM, pelo excelente trabalho, né? É muito comum, nesses grandes eventos, a gente atender muitas ocorrências de trânsito, né? envolvendo frequentadores. E nessa ocasião, a gente destaca que não houve nenhum atendimento a esse respeito, demonstrando aí o ótimo trabalho de prevenção realizado pela Polícia Militar e pelo SESTRAM na cidade. Aproveitando a resposta do povo de bombeiro, do veterinete Flávio, é importante a gente ressaltar que quando o planejamento da Fena Café da Segurança, a gente não focou somente no parque, não, né? Nós focamos, na verdade, em toda a cidade. Aqueles nos apresentados ali, a gente comparou, foi as alcorrências de patrocínio, né? Ano a ano, para a gente mostrar que não foi só no parque, uma redução significativa de alcorrências, mas em toda a cidade de patrocínio. Por quê? Porque nós também preocupamos em ter segurança nos bairros, quando as pessoas deixam suas casas, transir com interigos, para que tragam segurança para toda a cidade. E mais, a semana passada foi uma semana desafiadora para a segurança, não só de patrocínio, mas, eu acho, de todo o nosso país, em razão do surgimento desse temor aí de violência em escolas, né? Então, até que na segunda-feira, a Polícia Militar, aqui patrocínio, teve que lançar duas operações. Uma que já foi a operação pré-Fena Café, que foi lançada lá de frente, o fórum, a imprensa, inclusive, fez a cobertura. E de manhã foi lançada a operação de segurança escolar, que continua até hoje, né? Que ela continua sendo executada, porque havia, e ainda há um temor grande entre os familiares de alunos. Na quinta-feira, por exemplo, nós tínhamos aqui 90 gestores escolares aqui no batalhão, fazendo uma reunião conosco aí, para a gente discutir estratégias, para fazer mais segurança para as escolas. E a gente percebeu claramente que uma das razões aí para esse pânico, inclusive, são notícias falsas, disseminadas aí através de redes sociais. Complementando a questão da ocorrência, é importante deixar registrado também que a boate, ela possuía um número adequado de seguranças. Inclusive, logo no início dessa ocorrência, né, Joãozinho, os próprios seguranças já fizeram ali a intervenção. Trata-se de uma ação entre duas pessoas, mas que prontamente a segurança da boate, ela já interviu dispersando aquela confusão. Do ponto de vista da Polícia Militar, nós entendemos que a segurança da Fenda Café foi um sucesso. Isso se der um planejamento meticuloso, cuidadoso, feito por antecipação. Há várias mãos, né, estão aqui diversas instituições presentes aqui que participaram desse planejamento. Esse planejamento não começou de besta, né, ele vem desde o início do ano, até porque a Prefeitura Municipal, por exemplo, teria que se dispôr de vários recursos, né, igual foram as câmeras de segurança que foram alocadas lá dentro do parque, corpo de bombeiro, orientações prévias lá no projeto de segurança, para que realmente os projetos fossem bem feitos, aprovados efetivamente e garantia de segurança para as pessoas que foram lá. Então, o nosso balanço geral realmente foi de sucesso nas questões de segurança aí, em razão do planejamento breve, bem feito, e que não se esgota agora, né. Nós estamos hoje fazendo esse balanço aqui, a semana que teremos uma outra reunião de avaliação pelos órgãos, para que a gente possa planejar o 2020, com a Fenda Café 2024, ainda mais segura que o 2023. E a Polícia Mil, a preocupação é muito grande com essa questão de ação elétrica, a visão grávida, a vírgula morte, o sítio, né, com brigas, etc. Desde a volta da pandemia, todo mundo ficou muito preocupado, o pessoal vai estar muito afuito por festas e eventos, então ficamos muito preocupados, a festa de maré, a festa da Serra de Salida, a gente ficou de plantão também lá, e aqui também, agora nesse evento, nenhum convivência grave, assim, né. Então, esses eventos, a gente preocupou muito com isso, né, pessoas estão de fruto, mas é o que eu passo a maior é essa, né, lesão, faca, arma, quantos eventos a gente não teve, né, não ocorreu nada, a gente estava de plantão, tanto em Guimarães, quando nascer quanto, né, nesse evento, nem um acionamento grave, um tráfego de drogas, coisa bem, bem, continua normal, normal, nada, né, fora do outro. Então, para amenizar, né, como eles também disseram, né, foi claro, devido a esse esforço que eles fizeram, e eu percebi, então, graças a Deus, vamos ficar preocupado aí, basicamente, com investigar, continuar com o celular, como eu disse, é muito louco.